Olha lá galera, vamos ver se esse zoom é bom mesmo Olha a distância que eu estou Olha onde foi esse zoom Respira o cabeção? Lá no barquinho Olha só Olha onde que foi Lá no barquinho Será que a câmera é boa? Você espira no zoom aí Let's go